Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim Olha onde nós estamos aqui, ó Porto Seguro Só que agora a gente vai fazer uma travessia de balsa Vamos fazer agora uma travessia Pra poder, a gente Já conta pra vocês onde a gente tá indo Chamando aí nós, então E vamos nessa, né galera? Ali tem várias O povo da galera tá aqui E Steve, você tá se coisando tudo? Congelou, arrebentou tudo Ó, Steve falou um negócio aqui Que é interessante, né? Que aqui é o dos carros Os carros ficam ali na estrada Fica uma fila, né? Pra poder passar os carros De balsa E esse aqui é dos pedestres, né? A gente diz que não tem carro Aí de excursão, essas coisas assim Aí é dos pedestres Tem ali uma ilha dos... Não consigo ler o que tá escrito lá Então nós estamos indo pra Trancoso, gente Trancoso, tá? E também, essa balsa também vai pra Arraial da Ajuda É a mesma coisa É o mesmo local Tem que atravessar aqui Então vamos fazer esse passeio, galera Ai, que ventinho gostoso entrando aqui Gente, dá balsa Acho que é cinco reais por pessoa Agora a gente tá aqui numa van Ó Contratamos aqui uma van Pra poder... Pra poder a gente ir pra Praia dos Espelhos, tá? Eu vou mostrar aqui a frente pra vocês Onde nós estamos Que é... Estamos no Arraial da Ajuda Vamos pra Trancoso Em Trancoso tem lá a Praia dos Espelhos Diz que é muito lindo Ó, aqui, ó Forte Nossa Senhora da Ajuda Tem a igrejinha aqui em cima Nessa estrada aqui O acesso Tem o acesso aqui pra igrejinha Que ela fica lá no alto Aqui já... A gente tá indo pra Trancoso É... Esse trajeto aqui é uma hora É uma hora, né? Uma hora lá de Arraial até aqui, né? Praia dos Espelhos Uma hora agora a gente vai pegar Só a estradinha aí De chão Seja bem-vindo à Praia dos Espelhos E Curuípe Chegamos Gente, chegamos aqui Só que a van Parou lá A gente teve que descer Essa ladeirinha aqui toda Por quê? Porque tem um sujeito Que subiu de carro Tem um espaço pra ele dar ré Tipo assim, né? Pra poder deixar todas as vans passar Tem umas quatro vans ali O cara não quer Dar uma ré Pra poder passar O pessoal vai chamar a polícia Porque, ó Depois desse povo aqui Tudo tem que subir, né? E as vans estão lá Tudo parado Ai, gente Agora vamos ver Depois desse belo aqui Vamos conhecer aqui Praia dos Espelhos Pronto Finalmente Chegamos aqui Praia dos Espelhos Gente, ó Tá uma piada isso aqui, tá? Porque família de farofeiros E nem uma excursão Onde um tem uma opinião Tem outra opinião Depois eu vou mostrar pra vocês Aí, tá até brincando Que eu tenho um filme Chamado Os Farofeiros Aí a gente tá igualzinho, né? Porque aqui Como é uma praia mais ou menos Privada, particular Difícil o acesso Então Os quiosques cobram A obrigatoriedade De consumação, né? É 100 reais 150 reais por pessoa Obrigatório consumir Acho legal isso Claro que não, né? Claro que não Mas a gente conseguiu aqui Um quiosque Que fez um pacote pra gente Né? Pra poder vir todo mundo Pra poder pagar Razoável, né? Não é grande coisa também, não E as coisas é caras pra caramba, tá? Muito caras E vou mostrar pra vocês Aqui de frente Já estou na água Que Porque é chamado Praia dos Espelhos, né? Porque realmente Aqui é um espelho, gente Olha Vou mostrar pra vocês Ó A gente tá naquele quiosque Ali tem mais coisa ali pra fazer Fazer um 360 aqui, ó Vou mostrar de frente aqui pra vocês Aí, gente Olha só Isso aqui bate o sol Às vezes O rapaz tava falando Que às vezes Reflete aqui Tudo Que as nuvens Ficam refletidas aqui no mar Então pode ver que tem Transparência É muito legal Daqui Vou mostrar aí pra vocês Aqui Tem várias pedras E tal E é bem clarinho Ó Ó Tá quentinha Tá mais quente lá Do que a praia da Coroa Vermelha Hoje Tá muito Álgaz Aqui também, ó Bonita essa praia Temperatura Ótima Tem passeios de lancha O pessoal que tem realmente a lancha Fica aqui Além dos quiosques Tem as casas privadas Que é um local que é privado São casas mesmo, né Então aqui é muito legal Praia dos Espelhos Bahia O interessante desse lugar também Dessa praia que nós estamos É que ela tem um encontro Do rio Vem o rio Pra encontrar com o mar Então forma Quase umas dunas aqui E tal Mareta baixa É um lugar muito bonito, né Ó Chegando aqui agora Em Arraial Depois de uma hora e pouco De estrada Agora vamos seguir aqui Até chegar na balsa novamente, né Gente, essa fila aqui, ó Não é um trânsito normal, não O pessoal vai parar É só a fila da balsa Pro pessoal passar, atravessar É tanto de um lado, né Como nós estamos aqui de Arraial Como do outro lado também de Porto Segundo Tem essa fila Quem vai passar de carro Pra atravessar é isso aqui, ó Isso aí é a preferencial E do outro gestante Ah, é? Ainda tem isso Do lado esquerdo é E do lado direito é convencional Pronto, gente Já terminando aqui o passeio Encontramos aqui um cara É E acompanha o clandestino Fico, várias pessoas Com certeza Fã número um E agora eu de vocês É isso aí, ó Se inscreve lá Se inscreve também Deixe seu like Pra você, ó Chegando em Arraial Pega as vans aqui Dê preferência pra gente Como que é? A gente tem o nome, hein Aqui é a galera da ATA Acessão de taxistas de Arraial As vans aqui Faz o transporte Praias Centro histórico Passeios em geral É então, gente, ó É isso aí, ó Procurar aqui, ó A gente boa pra caramba Vocês vão um pouquinho pra caramba Valeu Então a gente tá deixando aqui a van E pegando aqui agora a galera Pegando o cooler Ali que a gente nevou Com bebida Tá aqui, ó A farofada inteira, ó O povo, ó Dá tchau aí, ó Eee Só a farofa Só a farofa aqui, ó Né? Aí agora a gente tá deixando O motorista da van E o nosso motorista Pra pegar aqui A gente tá no escuro, né? Tá no escuro Então é isso Agora nós vamos atravessar aqui A balsa novamente, né? Que tá em Arraial da Ajuda Então a gente vai aqui fazer Aquela mesma travessia Já tá de noite Então é isso, gente Até o próximo vídeo Vamos ver onde nós estaremos Que até agora estamos, né? Bahia, Porto Seguro O que o Chico quer fazer aqui? Ó Deixa eu ver O Chico tá me chamando aqui Não sei o que que é Ah, é? Tem que pagar a van? Mas sim Eu queria andar de graça aqui Então, gente, ó Beijo aí pra vocês Até o próximo vídeo Eu tô aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto